Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte Quem vai à luta sempre estende a mão Amor ao próximo, acredite, irmão Não é só mais um dia pra você acordar É mais uma chance pra aproveitar Pra se conectar com Deus, dar chance pro amor Ver o pôr do sol, amar, sonhar, viver E todo sonho irá transbordar Prate que mentalize, foco e fé que vai chegar O mundo não precisa de pessoas perfeitas O mundo precisa de pessoas felizes Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte Há um passo de onde se quer chegar Sei que já não estou no mesmo lugar Sintonize na frequência do amor Cria no universo e mostre seu valor Siga sempre forte e livre pra viver Seja seu propósito, seja você E como o mistério do alto, o céu se abrir Um novo caminho, uma frente a se prosseguir Tem que chegar lá, fluir É correr atrás, agir Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte O mundo não precisa de pessoas perfeitas O mundo precisa de pessoas perfeitas O mundo precisa de pessoas felizes Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte Mais forte Mais forte Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte Eu só quero amor, paz e agradecer Por estar de boa e cada dia mais forte